Kelly Slater quebrando mais essa esquerda Kelly Slater que nessa bateria se confrontou com um brasileiro Jojo de Alivença ele fica com dificuldade de entender que também é que ele foi voltar elas não entende eu sei que é a história é que vai ser mas o mais do que eu tenho aqui porque ele tem usado leia que a pessoa continua qualquer jeito frente ao pentacampeão mundial, tá aí o backside do Jojo de Olivence, surfista já veterano, quando começou no circuito mal falava duas ou três palavras de inglês, hoje já é conhecido no mundo inteiro, já é festejado, dá autógrafos e respeitadíssimo no circuito mundial, o Jojo. Ele que foi salva-vidas na praia de Olivence, uma origem muito humilde, começou surfando com pranchas emprestadas e hoje tá aí entre os melhores do mundo. Aí você vê o Kelly driblando os pilares do Huntington Pier, os pilares que em dia de onda grande costumam detonar.